Você está esperando fechar o contrato com algum outro time? É bem provável. Eles têm talento de sobra. Também tem jogadores de primeira grandeza que podem passar para a primeira divisão. Mas eu acho que o Peter pode nos dar mais informações daqui a meia hora. E quem vai ganhar? Olha, eu gosto do desempenho do Yanks de Nova York. O time deles, como sempre, é bastante forte, tanto na Liga Americana quanto na Liga Nacional. Eu também gosto do Cubs de Chicago e do Dodgers de Los Angeles. Muito bem. O Yanks de Nova York pode enfrentar Cubs de Chicago ou Dodgers de Los Angeles. É a nossa previsão. É isso aí, Ed. Vamos ver se ele acertou no final da temporada. Já estamos encerrando o nosso paletim esportivo. Vamos voltar ao estúdio agora. Obrigado, David. Até a próxima, Ed. Obrigado, pessoal. E nós temos outras informações apresentando nosso quadro de saúde com Karen. O mundo da medicina tem visto sua cota de cores milagrosas. Desde a vacina contra a polia, transplante de coração. Mas as conquistas parecerão insignificantes comparadas à descoberta da doutora Alice Corbin. Agradecemos a sua presença em nosso programa. É um prazer. Então, doutora Corbin, um resumo da sua descoberta. Bem, a premissa é bem simples. É usar uma coisa que ocorre naturalmente e reprogramá-la para trabalhar a favor do organismo e não contra ele. Sim, seria o vírus. Exato. Por exemplo, o vírus do sarampo que foi alterado num nível genético para ser útil e não nocivo. Eu acho que a melhor forma de descrever isso é se você puder imaginar o seu corpo como uma rodovia e imaginar o vírus como um carro em alta velocidade com um motorista destrutivo ao volante. Imagine o estrago que esse carro poderia causar. Mas se substituir aquele homem por um policial, a imagem muda. Foi o que nós fizemos. E de quantas pessoas trataram até agora? Nós tratamos 10.009 pessoas em caráter experimental até agora. E quantas foram curadas? Foram 10.009. Então encontraram a cura para o câncer? Sim, sim. Nós encontramos. Três anos depois. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sou a lenda. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Desinfectados, a luz solar é uma proteção. Ah. Olha só isso. Tá vendo? Sou mão elatada. Caramba, carne de porco. É, ah-ah, só vai comer mais tarde. Vamos lá. Ai. Para a luz, só abro no Natal, tete. Meu nome é Robert Neville. Sou um sobrevivente da cidade de Nova York. Estou transmitindo em todas as frequências de AM. Eu vou estar no cais, na rua South, todo dia ao meio-dia, quando o sol estiver apino. Se você sobreviveu, se alguém sobreviveu, posso oferecer comida, posso oferecer abrigo, posso oferecer segurança, se alguém estiver me ouvindo, qualquer um, responda, você não está sozinho. Portado! 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 Por favor! Isso. Fica de olho nas bolas. É, tô ficando craque. Foi. Fica de olho nas bolas. Vem comer. Ó fantástica, f psychiatria. Prола. Sam, não! Não, não! Não, não! Sam, não! Droga! Sam! 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 Alça! Sam! Sam! Alça! Alça! Eu tenho que ir, Sam! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Tchau, tchau. 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 Série GA corretaria. Tchau. 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 Resultados dos testes nesse registro salvos em 6 unidades de disco. Ainda segura. Dia, meu irmão. Tivemos contato com um enxame hoje. Testes de sangue confirmam que eu permaneço imune ao contato e à transmissão pelo ar. Os cães permanecem imunes só à transmissão pelo ar. Não pode sair correndo no escuro por rir. Prosseguem os testes de vacina. Ainda não consegui transferir minha imunidade aos hospedeiros infectados. O virus creeping é... Muito complexo. É, isso é um tiro no escuro. Hum, ah, quanto ao comportamento. Hum, ah, um homem infectado se expôs à luz solar hoje. É possível que sua função cerebral deficiente ou a crescente escassez de comida os faça ignorar seus instintos de sobrevivência. Não sei. A degeneração social parece completa. Comportamento humano típico está completamente ausente. Por que parou? A rua foi fechada, pessoal. Sigam a pé. Temos menos de dez minutos. Vem, dá o cachorro. Por aqui, gente. Lápido. Vamos lá, filha. Vamos lá, desprez. Papai. Vamos lá. Vem, fica calmo. Mantenha o coronel e a família entre nós e não deixe ninguém parar. Mamãe, eles têm armas. Está tudo bem, filha. Eles são militares. Que nem o papai. Se não tiverem a importação, podem passar. Policenza, policenza, avançando ali. Vamos, 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 vamos. Policenza, não tem uma chance. Vamos, saiu da frente. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Policenza, policenza, avançando ali. Por favor, levar meu bebê, por favor, por favor, levar meu bebê, por favor, levar meu bebê. Por favor, levar meu bebê, por favor, levar meu bebê. Vamos lá, estou infectada. Senhora, infectada. Porque como não? Robert, Robert, não me ajuda, Robert! Vai me ajudar! Pera, vai me ajudar! Tira o rodelho! Tira o rodelho! Larga! Robert! Examina de novo, soldado! Examina de novo! Não, você vai largar! Examina de novo, soldado! Não obedeça, soldado! Não obedeça! Não obedeça, soldado! Eu sou o tenente coronel Robert Neville, ordeno que você examine de novo. Examine de novo! Examine de novo. Vira-te! Onde passou? Dá licença, deixa eu passar. É meu bebê com vocês! Por favor! É meu bebê com vocês! Lembre ele! Papai, por que ele não pode vir junto? Quanto tempo? Cinco minutos, vamos conseguir. Aqui é o 621, estamos chegando. Vou tomar conta delas, coronel. Eu lhe dou a minha palavra. Me dá um beijo. Eu te amo. Eu te amo. Senhor, por favor, olhe pelo Robert e dê forças a ele para que ele possa suportar todos os conflitos. Senhor, traga o meu marido de volta, são missão. Amém. Amém. O papai vai fazer os monstros sumirem, filha, tá? Não, protege o meu papai. Pode deixar, filhinha. Eu vou cuidar do seu cachorro. Precisamos ir. Papai, olha, é uma borboleta. É, é uma borboleta. Vai com Deus, filha. Até logo, amor. Vamos. Tchau. 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 O perito do vírus do Neville examinará a fundo as contínuas mudações da milagrosa cura para o câncer da doutora Alice Krip, até agora quase todos os pacientes tratados com seu vírus alterado começaram a exibir sintomas semelhantes aos sintomas nascer dos homens 25 pacientes já faleceram, o doutor Neville mandou hospitais locais estocarem drogas antivirais e iniciarem protocolos preliminares de quarentena É meu aniversário Acreditamos que o doutor Neville irá nos ajudar a superar esta época difícil Você vai cantar? Meu nome é Robert Neville Sou um sobrevivente da cidade de Nova York Estou transmitindo em todas as frequências de AM Eu vou estar no cais, na rua South, todo dia, ao meio-dia quando o sol estiver a pino Se você sobreviveu Se alguém sobreviveu Posso oferecer comida Posso oferecer abrigo Posso oferecer segurança Se alguém estiver me ouvindo Qualquer um Responda Você não está sozinho Olha Se tiver planejado uma festa surpresa Me fala agora Porque você sabe que eu não gosto de surpresas Eu juro que vou fingir que estou surpreso Tá? O que? E aí E aí E aí E aí Fred? O que é que você está fazendo aqui fora, Fred? O que é isso? O que está acontecendo, hein? Não! 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 O que é que você está fazendo aqui fora, Fred? Como vai parar aqui? Fred! Se for real, acho que vou me dizer agora! Se for real, acho que vou me dizer agora! Que droga, Fred! Porcaria! Se for real... Amém. 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 Estou bem. Estou bem. Calma, calma. Estou bem. 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 Samanta. Olha para mim, garota. Ei. Estou bem. Estou bem. Samanta. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Nega! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tudo bem? Como? Nós somos de Maryland, ouvimos sua mensagem no rádio. Estávamos no pier ao meio-dia. Esperamos o dia todo. Nós dois vamos para Vermont. Para a colônia de sobreviventes. O quê? Em Bethel. É uma zona segura. Não há nenhuma colônia de sobreviventes, nem zona segura. Nada aconteceu como planejado. Nada funcionou como deveria ter funcionado. Nas montanhas. Há uma colônia de pessoas. Elas não adoeceram por lá. Não. O vírus não sobreviveu ao frio. Toda uma colônia... Todos morreram. Todos estão mortos. Eu... Eu... Eu só preciso de um minuto. Tá bom? Eu só... Droga! Eu... Eu estava guardando aquele bacon. Eu... Eu estava guardando. Eu tenho que subir agora. Tá bom? Eu... Eu tenho que subir. Então, pode largar a faca. Eu... Eu... Rápido, venha! Rápido! Você aí, os pobres? Sim. Por ordem do norte, Fá 4. Estou autorizado para prender os dois e transportá-los até a área de exceção apropriada. É mesmo? Você e quem mais? Cara, você foi... Mas foi simplesmente demais! Incrível! Estava falando... Comigo? É, estava falando contigo! Posso dizer que você arrepentou mesmo! Caralho, aqueles parques estavam se achando o máximo! Aí você apareceu e vamos! Eles começaram a correr de um lado para o outro, feito certo de roteio, sabe? É o mesmo palato de ver, cara! Ah, que ótimo! Beijo! Cara, que bom estar livre! Agora, por que você não vai comemorar sua liberdade com os seus amigos? Hum? Mas, ah... Eu não tenho amigos! E eu não vou sair por aí sozinho! Ei, espera um pouco! Eu te faço uma grande ideia! Eu vou ficar do teu lado! Você é uma máquina de destruição em massa! Juntos a gente bota de qualquer maneira para correr! Eu gosto do Shrek! Essa pessoa não toma! Se você não se importa que eu diga! Se isso não der certo! O seu barco dentro da coda do seu evento! Porque está precisando de um gigante imenso! E faz com o seu barco dentro da coda do meu nariz! Eu não vou sair por aqui! Eu vou sair por aqui! Eu fico uma corra estragada e fiquei em casa! Não sabe mais lidar com as pessoas, não é? Isso! Não sei! Ah... Obrigado pela minha perna. Jeanette. Por onde você andou? Estava num navio de evacuação da Cruz Vermelha que veio de São Paulo. Aqueles navios não eram pra ser permanentes? Não eram, não. Já sem a marinha começamos a atracar pra carregar suprimentos. Alguém foi infectado em terra. Cinco de nós eram os imunes. Você disse cinco? Os vampiros os pegaram. Você é o Robert Neville, não é? Já está muito tarde. Se partirmos amanhã de manhã poderemos ir direto pra Vermont. Quer dizer que se você... Eu não vou embora. Este é o marco zero. Esta é minha área. Não vou permitir que isso aconteça. Eu ainda posso dar um jeito. Que susto. Desculpe. Eu chamei duas vezes. Ah, obrigado. Tudo bem. Está fortemente sedada. Pode deixar, é segura. Nunca vi um deles tão imóvel. Estão sempre mordendo. Acho que o soro pode curá-la? Não, com certeza o soro vai matá-la, mas é possível que reduzindo a temperatura do corpo ou eu consiga aumentar a eficácia do composto. Todos eles morreram. Morreram? Meu Deus. Deus não fez isso, Ana. Nós sim. Onde o Whitton pode dormir? Ele é pesado. Abra a porta. Não foi. Não foi. O que você fez? Não foi. Não foi. Ela é linda Como se chama? Morley Ela se chamava Morley É um bonito nome É em homenagem a Bob Morley Quem? O cantor É, Damon O pai dele O pai dele Não Isso é inaceitável O que é? O melhor álbum já lançado Não reconhece isso? Caramba Ele teve esta ideia Como a ideia De um virologista Ele acreditava que poderia curar racismo e ódio Literalmente curar Apenas injetando música E amor Na vida das pessoas Um dia Um dia Ele ia dar um show Um comício pela paz Pistoleiros foram até a casa dele E atiraram nele Dois dias depois Ele subiu naquele palco E cantou E cantou Alguém perguntou Por quê? Ele disse As pessoas Que tentam tornar este mundo pior Não tiram um dia de folga Como é que eu vou tirar? Uma luz na escuridão Vem com a gente, Neville Para a colônia Não existe colônia, Ana Foi um pandemônio geral Não havia plano de evacuação Está enganado Há uma colônia Eu sei, tá? Como você sabe? Eu só sei Como? Perguntei Como você sabe? Como poderia? Deus me contou Ele tem um plano Deus contou? Erra Ou Deus? Erra Eu sei o que isso parece Parece loucura Mas uma coisa Me disse Para eu ligar o rádio Uma coisa Me disse Para eu vir para cá A minha voz No rádio Disse para você Vim para cá Estava tentando Se matar ontem À noite, não é? Ah, tá bom E eu cheguei aqui Bem a tempo De salvar sua vida Acha que é a primeira coincidência? Para com isso Ele me contou Por algum motivo Para Neville O mundo está quieto agora Você só precisa escutar Se escutarmos Poderíamos ouvir O plano de Deus O plano de Deus Isso Tá bom Pode ser o que eu acho Do plano do seu Deus Havia 6 bilhões de pessoas No mundo Quando o vírus se tornou letal O vírus matou 90% das pessoas São 5,4 bilhões de pessoas Mortas E todas E todas sangraram até morrer Menos de 1% de imunidade E restaram 12 milhões de pessoas saudáveis Como eu Você E Ethan Todos os outros 588 milhões de pessoas Se transformaram em vampiras E elas ficaram com fome E elas mataram E se alimentaram E se alimentaram De todo mundo Todo mundo Todas Todas as pessoas Que você Ou eu Conhecemos na vida Morreram Morreram Deus não existe Deus não existe O que é que é isso? Ainda estava escuro Quando nos trouxe para casa ontem Estava sangrando Tinha luz no horizonte Apaga a luz Apaga a luz Isso é o seguinte Eita Não Esa É É É É É É Vamos lá. Ana. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.